Eu nunca mostrei isso pra vocês em mais de 8 anos de YouTube E confesso que tô com medo de mostrar Porque na transição pode quebrar Mas vocês merecem ver nos mínimos detalhes Ai, já comecei deixando cair E o medo toma conta deste momento Esse daqui é um Lego com quase 4 mil peças Que eu ganhei da minha mãe E levei um mês pra montar Foi rapidinho O nome dela é Edi Virges Amiga da Clotildes que fica lá atrás Ah, eu te peguei descalço? Te peguei descalço? Deixa o like no estilo claro ou bem Hoje um jogador surdo e mudo pediu pra entrar na tripulação Você que também quer fazer parte, vem com nós Se tu não dá, lhe dá licença Esse é o meu novo eu O que vocês acharam? Agora eu tenho um amiguinho aqui no meu ombro Que combina com a minha traseira aqui ó Minha barbatana de tubarão Então pessoal, o bagulho é louco O processo é lento E se tu não dá, lhe dá licença Olha só o que eu tô montando aqui embaixo do café Olha a quantidade de frutas que eu juntei Com a ajuda da minha tripulação Isso é claro E falando em tripulação Eu marquei com o Cat pra ele me esperar na Docas 3 Pra eu poder pegar o haki colorido Falando em haki, estamos do lado do especialista de haki E essas daqui são as cores que eu possuo A mais legal que eu tenho, na minha opinião, é essa pure red aqui Só que o haki colorido vai ganhar o posto de haki favorito do Papi Clash Deixa aqui nos comentários qual é a sua fruta favorita no Blocks Fruits Eu quero juntar uma leopardo, uma dragon E muitas frutas raras como essas que eu tenho aqui na minha mochila Buda, tudo pra colocar no chão E presentear pra você que tá assistindo esse vídeo Você vai poder vir aqui no esconderijo e escolher uma fruta Falando nisso, eu tô atrasado Eu tenho que encontrar o Cat nas Docas 3 É isso que eu gosto de ver Um membro pontual Sabe que eu não gosto de perder tempo Parabéns Cat Beleza? Tudo certo? Quanto tempo já tu tá aqui me esperando? Ah, capitão, acabei de chegar, uns 5 minutinhos Coisa boa, pelo menos tu é pontual Sabe por que eu te chamei aqui? Pra quê, capitão? Pra gente terminar o que a gente começou, papai Pegar o haki colorido Esse daqui, né, capitão? Esse daí mesmo Muito legal Vamos pro mundo 3, Cat Vamos, capitão Lá a gente terminar a missão Acabamos de chegar aqui No ponto mais conhecido do mundo 3 Mansão da tartaruga Onde o filho chora e a mãe não vê Aqui nos trades Cat Vamos logo no boss Vamos logo no boss Vamos, capitão Mas primeiro a gente tem que pegar a missão Com o haki fruto de novo Demorou Deixa eu equipar aqui a minha fruta do dragão É claro, eu não tenho perda de memória recente, meu amigo Então tá, capitão E eu tô querendo mudar as asas do meu dragão Pra asas azuis Pra combinar com a minha skin Pra isso eu vou precisar ir lá no mundo 1 São muitos mares para navegar Ai, ai Vamos pegar a missão novamente Peguei, estou aqui Derrote o capitão elefante Ele que sumiu da última vez Ele fica aqui, capitão Me siga Mas só tem um problema, capitão Ai Tu sabe que eu não gosto de problemas Que problema é esse? Vai, desembucha O boss não tá spawnado, capitão O único jeito de spawnar Esperando 40 minutos Ou então dando 50 robux Por que que tu não me disse isso? Eu não sabia, capitão Eu tô muito nervoso, Cat Eu tô muito nervoso Mas Pra não perder tempo Vamos pagar robux 50 robux Pra reviver os chefões Eu irei pagar Paguei Uau Deu certo Deixa eu pegar aqui A minha fruta do leopardo Agora Esse elefante Oi Olha só o elefantinho Tudo bem Nossa Ele é muito forte Vem, capitão Vem, vem Toma O meu combo de 9k Pode vir algum item raro aqui, Cat? Vem, capitão Ele droga essa espada dele Que ele está usando Os ganchos gêmeos Toma, 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 toma Tem que tomar bastante cuidado Que eu tô com 3k de HP Combo de leopardo Esse boss tá sendo bem chato Cat Ele está quase morrendo Só mais um pouco 13k Que combo maravilhoso Eu também Tenho a guitarra Eu tenho muito pouco poder Em arma Ganchos gêmeos Você ganhou, capitão? Eu ganhei a espada dele Boa, capitão Adorei É dois ganchos Um atrás e um na frente O Tets vai ficar maluco Quando vê Que da hora Olha o brilho Eu amei Você tem ele, Cat? Sim, capitão Você quer ver os ataques dele? Mostra Esse daqui é o Z, capitão Você tipo dá um tornado Que feio E esse aqui você consegue puxar pelas coisas Você consegue puxar as coisas Mas tem que ter alguma coisa Pra você conseguir puxar, capitão Vai, me puxa Quero ver se o gancho é da hora Ai, que legal Vou usar o gancho pra puxar a Tati A minha amada O Cat, pra quem não sabe Ele tem todos os itens do Blox Fruits Tem a capa do Barba Negra E outros itens raros Conta pra mim, Cat Qual é o teu item raro favorito, meu amigo? O item mais raro que eu tenho, capitão É a capa do Barba Negra Ela é muito difícil de dropar E qual é o teu segundo item mais raro, Cat? A ioro branca Da hora, legal Vamos lá entregar a missão Vamos, capitão Esse boss é o quê, Cat? Capitão Esse é o boss de farm mais forte do mundo 3, capitão Tem que tomar muito cuidado com ele Ele tem duas vidas, que nem o Ripindra Será que eu e você damos conta dele? Acho que sim, capitão Mas se quiser chamar ajuda Então vamos chamar ajuda Eu vou chamar o Frog O meu braço direito Eu vou buscá-lo no porto Porque ele tava numa missão no mundo 2 Me espera aqui na mansão, demorou? Demorou, capitão Já sinto o cheiro de Frog Já sinto o cheiro, ó De sapão Sapão, meu amigo! Oi, capitão Olha só o que eu consegui Eita, capitão Um gancho duplo Eita E sabe por que que eu te convoquei até aqui, até agora, até aqui, a esse presente momento? Não, senhor, capitão Eu preciso da sua ajuda para matar um dos boss mais fortes aqui do mundo 3 Certo, capitão Molezinha Vamos lá? Bora O Cat tá esperando a gente na mansão da tartaruga Demorou, né? Que espiga, capitão Vambora Gostou do meu tubarão, Frog? Que fica no meu ombro Nem falasse nada, meu amigo Ah, capitão Agora que eu percebi Adorei esse tubarão Combinou muito com a raça Boa Ficou muito brabo Digno de um capitão Daqui a pouco tu vai ter que usar o mesmo uniforme que eu tô usando, entendeu? Que é da tripulação Eu vou te enviar e tu vai usar Demorou? Quero muito, capitão É o manto Manto da nossa trupe Olha quem está aqui É o Cat, Frog Olha aí, meu cupincha Capitão Bora lá, Frog Matar o boss Eu tô muito ansioso para pegar o meu haki colorido Estou pronto Ô, capitão Sabe por que aquela hora eu tinha falado que a Ioro Branca era tão difícil de pegar? Por quê? Porque você tem que ter todas as raças V3 E você precisa de duas pessoas com o cajado do Barba Negra na mão ao mesmo tempo Dois cajados do Barba Negra É só através de Cia Beast ou no baú depois de 4 horas de servidor É, pra pegar o cajado eu sei Mas essa espada É essa espada aí que tá nas tuas costas, Branca? Sim, capitão Nossa Eu acho que ele tá falando isso pra me impressionar E pegar o posto de braço direito E meio que tá dando certo, olha só O tubarão aqui no meu ombro já tá até sorrindo de felicidade Eu quero a Ioro Branca Ioro, Ioro Vamos, Cat Vamos, capitão Vamos, frag Vamos, capitão Agora eu sou o tubarão É o sapão E o gatão Literalmente a tripulação tá virando um zoológico É aqui Sim, capitão Siga-me Nossa, olha só a entrada desse lugar Que legal Dá até vontade de fazer um tesouro secreto de frutas aqui Aonde? Aonde? Capitão, agora é só encostar nessa porta Capitão, ele já tá spawnado Sabe aquela hora que você usou o negócio de boss para spawnar os bosses da ilha? Então, você spawnou todos os bosses da ilha Eu gastei 50 robux, né, Cat? Eu sei disso Ele tem duas formas, capitão Tome cuidado Cuidado é meu sobrenome Por enquanto ele tá fácil Para a tripulação, Clash War Isso, Frog Isso Tá tirando assim tão pouquinho dele, Frog Ele tá pra segunda forma Ele é muito forte Ai, adorei esse soco do Frog Nunca tinha visto 10k de combo Luan, PVP de hortelã Ele vai pra segunda forma, capitão Tome cuidado Beleza, Cat Eu ia dizer Frog Tô igual minha vó Errando o nome de todos os netos Aqui no caso, tô errando o nome dos membros Deixa eu ver a segunda forma dele Olha isso Ele tá pegando fogo Um fogo roxo Ele pode dropar algum item raro, Cat? Sim, capitão Ele dropa a espada dele também E a espada dele? É rara? Não, muito É meio difícil conseguir ela 18k de combo de dano Quanto que tu tirou já teu combo? Ai, mil de vida Ele me deixou O que foi isso? Que poder absurdo Muito dano Matei Desbloqueei a Aurea Color Estou muito ansioso por esse momento Tá mudando de cor, capitão Olha as minhas armas Olha, capitão Nosso hack fica junto da mesma cor Que legal Deixa eu pegar aqui a lâmina negra Que eu quero ver como ela fica Que coisa linda Por que que eu não ganhei? Calma, frog Teu momento de brilhar vai chegar Falando nisso Eu tenho uma missão muito importante pra ti, meu amigo frog Pode dizer, capitão Você sabe, né? Que você já encontrou alguns membros muito queridos e bons pra tripulação Depois do Tets, né? Porque ele que te encontrou E pra isso Eu quero que você encontre um membro poderoso Pra completar a nossa tripulação e deixar ela ainda mais forte O meu objetivo é ter mais de 100 membros E a gente ainda não tem nem 10 Você que quer participar da tripulação do Clash Deixa aqui nos comentários Seu meio de contato e que nível você é Frog Oi, capitão Encontre agora mesmo um membro poderoso Só que não aqui no Mundo 3 Encontra lá no Mundo 2 Eu gosto tanto daquele mundo E lá eu sei que tem muitos futuros potenciais de poder Pode deixar, capitão Eu vou encontrá-lo E ele vai ser muito poderoso Posso ir, capitão? Não sei o que tá fazendo aqui ainda Como, capitão? Fui Muito obrigado, Cat Eu amei o haki colorido Não foi nada, capitão Foi uma pena Eu não tô conseguido pegar a espada do boss Mas tá bom Ai, meu nariz tá meio entupido Ai, eu não tenho nariz, não é mesmo? Eu amo esse Mundo 2 Eu amo coisa boa Capitão Oi, oi, Cat Quero aproveitar que só tá nós dois aqui, capitão Eu estou te ajudando muito a pegar os itens do jogo Porque eu não posso ser seu braço direito agora Hum, por um lado ele tá certo Ele tá me ajudando a pegar a capa do Barba Negra Me ajudando a pegar haki colorido Que já ajudou Me ajudou a pegar a Soul Gitter Que eu sempre quis Só que eu não posso trair o Frog, né? Afinal, ele já teve que trair o Tets Pra pegar o lugar de braço direito dele Mas tá ficando um bololô muito complicado isso daqui Eu não sei o que eu vou dizer pro Cat Eu não sei, eu não sei Então, Cat Tu tem razão É... Você tá sendo um membro incrível pra tripulação Mas... É que agora não dá pra te ser meu braço direito Mas um dia talvez tu pode ser, entendeu? Tá bem, capitão Um dia eu serei Legal, pensei que tu não ia entender assim rápido Mas que bom que entendeu Então vamos lá Vamos encontrar o Frog Já faz mais de um dia que eu não o vejo Com certeza ele já encontrou alguém pra nossa tripulação Vamos, capitão Café Olha só Era tu mesmo Bonitão Opa, capitão Tudo bem? E cadê o novo membro? Tudo bom, capitão Capitão, eu achei Ele tá logo aqui, ó Me segue, me segue, me segue Ah, ele aqui, capitão Eita É um pato Te apresento o Mudinho, capitão E aí, Mudinho, tudo bem? E aí, Mudinho Tudo bem? Peraí Frog, vem aqui Beleza O nome dele é Mudinho porque ele não fala ou por causa de outra coisa? É Mudinho porque ele não fala, capitão Ele é real mudo Entendi Eu já entrei na conta de um mudo lá no fogaréu gratuito Num mundo muito louco Que vocês sabem, né? E foi muito emocionante Ele é mudinho E como que tu falou com ele? Eu tive que me comunicar por sinais, capitão E por palavras escritas Ele é forte? Aparentemente, capitão Pra mim ele parece ser forte O que você acha? Pra mim também, ele é bem musculoso Mudinho Mudinho, Mudinho Opa Aí E aí, Mudinho Tranquilo? Ai, agora que eu entendi Tudo que eu tô falando ele não tá escutando Não Nossa Eu vou falar por texto E aí, Mudinho, tudo bem? Tudo certo E aí? Tudo bem também Você quer fazer parte da tripulação do Pop Clash? Opa Eu nunca vi o Mudinho respondendo tão rápido, o Frog Tá vendo, capitão? Eu acho que ele tá gostando, capitão Ele tá gostando Que felicidade Ó, tá até pulando Virando pirueta Felicidade Mas... Pra você entrar Você tem que fazer umas coisinhas É, tem seus requisitos Qualquer coisa pra entrar na tripulação Eu tô amando ele É... A mais forte de Bloxfruit? Ele tá dizendo que a nossa tripulação é a mais forte do Bloxfruit Que eu chego a falar o português até errado Pergunta pra ele, Frog Se ele tem a raça V4 Ó, Mudinho Tem a raça V4? Ah, ele não escuta, né, capitão? Tem que escrever... Meu Deus Ô, Frog Tu que encontrou ele, Frog Tu me tira dos nervos Eu acabei esquecendo, capitão Desculpa Tá... Então, o mudo sou eu, gente Favorita porque... Imagina um pato gigante Ele tem senso de humor Se ele quer a fruta do Buda Eu vou dar a fruta do Buda pra ele Os últimos integrantes que entraram na tripulação tiveram que me dar frutas Nada mais justo Eu invertei esse negócio Vamos dar uma fruta do Buda pra ele Já vou até desarmazenar e vou mostrar pra ele Você não respondeu, você tem a raça V4? Ainda não Na verdade, eu não tenho nem a V2 É... Capitão Fr... Fr... Vem aqui um instante, por favor Oi, Marçola Ah, sim, capitão A tripulação inimiga nossa Eu fiquei sabendo que eles estão tentando colocar um mudo de espião na gente Não pode ser A tripulação do meu irmão? Exatamente Eles estão achando meio suspeito E agora, capitão? Será que eu trouxe um espião? Frog Ai, Frog Aonde que tu encontrou ele? Capitão, ele já estava aqui, capitão Eu falei, ah, vou lá no Mundo 2 achar um novo membro Eu cheguei aqui e ele estava matando os NPC, capitão Muito obrigado por falar essa informação preciosa, Marçola Muito preciosa, Marçola Você chegou agora e já está sendo mais útil do que o Frog Que já está aqui há meses Não, capitão, desculpa Por nada, meu capitão O Mudinho... Ah, nossa Por um segundo eu pensei que ele estava escutando tudo Será que ele é mudo de verdade ou ele está só fingindo? É bom ficar esperto Oi, gente, sumiram dali Ô, Frog, ele não tem nem V2 Não tem nada Ele é fraco Mas eu vou mostrar a fruta do Buda para ele E vamos ver a reação dele Mostra, capitão Todo Buda Meu Deus Preciso Por favor, me dá Ô, Cat, você não está falando nada, cara O que você está achando disso tudo? Você acha que ele é um espião ou que ele é uma pessoa boa? É, Cat Não sei, capitão Mas ele é um pato, capitão Só estou prestando atenção nele Você quer? Demais! Eu vou fazer uma votação Quem quer que eu dê a fruta para ele? Digita um Não, ele não Ele não conta Até agora só temos um voto Dois votos O Marsola Mas tu não falou que ele era espião, Marsola Oba! Bom, capitão É um risco Podemos fazer um teste Vamos fazer esse teste Muito obrigado Vem Vou te dar Nossa, a gente tem duas frutas Ô, Cat Não precisa ficar ostentando não, cara Ele não precisa saber que a nossa tripulação é rica Tu tem fruta do Buda aí, Frog? Não tenho, capitão Tu tem, Marsola? Tenho, capitão Então mostra, mostra, Marsola E mostra, Cat Vamos deixar ele doidão Ih, ih, ih Olha isso daqui Ele vai ficar doido com tanto poder, capitão Eu nunca tinha visto uma Agora você está vendo, é três E agora eu estou vendo três Foi exatamente isso que ele disse Ô, Cat Para ele entender, tu tem que digitar Porque se tu falar, ele não escuta Ele é surdo e mudo Ah, tá, capitão Vamos no café Olha isso Que cena maravilhosa Um gato Um pato Um sapo Um tubarão Ah, e o Tets, né? Que perdeu a conta dele Só que o Tets 2.0 está vindo no talo, hein? Deixa que eu dou para ele Capitão, se você quiser, eu mesmo dou Tu tem quantas, Cat? Tenho três Nossa, eu só tenho uma, Cat Dá para ele, então Capitão, eu acabei de dar a fruta do Buda para ele Obrigado, Cat Cada vez mais você fica próximo de ser meu braço direito Quê? Como é que é? Eu pensei que o Frog não ia escutar Eu lembrei que ele não tem nariz, ouvido ele tem Eu estou muito feliz Meu Deus Eu estou chorando Obrigado, S2 Vamos mandar todo mundo para ele come Que bom Que gostou Eita, ele está comendo Comeu Comeu Olha isso Ai, que engraçado Um pato gigante Eu amei Que legal A gente deixou o mudinho feliz Seja bem-vindo à tripulação, meu amigo Agora eu vou despertar a Buda Gostei dele, hein, pessoal Já vai despertar a Buda Muito obrigado Assim vou ser mais forte E conseguirei ajudar a tripulação melhor É, estou achando que ele não é um espião não, Marçola Ele está querendo ajudar a nossa tripulação Eu vou ficar de olho nesse Budinho Já se foi Agora que ele se foi Eu vou mostrar para vocês o tesouro de frutas Que eu estou montando Para presentear a rapaziada do canal Venham comigo É aqui embaixo do baú, ó Olhem, pessoal Nossa, capitão Tá certo que não são tantas frutas assim fortes Mas o nosso objetivo daqui em diante É pegar todas as frutas no giro E colocar elas no chão Combinado, pessoal? Combinado, capitão Quem pegar uma leopardo Ou uma dragon Ou qualquer fruta mística Vai ganhar um grande presente da tripulação Esse uniforme que eu estou usando O manto da nossa truque Que é muito, capitão Vamos em busca de frutas Quem tiver radar de frutas Já liguem, pessoal Já liguem o radar E vamos em busca de frutas Para toda a galera do canal Peguei uma fruta do corte agora Só tem um problema Oi Sabe o radar de fruta? Em servidor privado O radar de fruta só localiza duas frutas E depois que expauna duas frutas Não expauna mais frutas em servidor privado, não Vai ter que pegar a fruta nos barquinhos Que expauna na fábrica Ou no giro E está esperando o que aqui ainda Que não foi pegar as frutas, Cat Tu já foi melhor, hein Tá certo, capitão Vou aproveitar e vou tentar achar o cajado do Barba Negra Boa, meu amigo, boa E vocês dois? O que estão fazendo aqui ainda? Eu vou na missão, capitão Trarei muitas frutas E procura um novo membro, Frog Não, deixa comigo Também irei ajudar, capitão Estou indo Toda a tripulação Ou melhor, grande parte dela Está procurando frutas Para deixar o nosso tesouro ainda mais recheado Como eu sou um tubarão Eu escuto as criaturas do mar com muito mais facilidade Um Cia Beast Tomara que venha o cajado Eu quero muito o manto do Barba Negra Será que quem está matando esse Cia Beast? Frog? Então é você? A tripulação inteira está aqui? Sim, capitão Quem que spawnou esse Cia Beast? Eu, capitão Eu estava caçando o Cia Beast Para tentar pegar o cajado do Barba Negra E spawnou Boa Não ganhei, capitão O cajado do Barba Negra Eu ganhei uma chopa A chopa é muito engraçada Ninguém ganhou? Infelizmente não, capitão Você vai continuar aqui, Cat? Spawnando mais Cia Beast Para pegar o cajado? Sim, capitão É claro Obrigado, meu amigo Por nada, capitão Frog! Me mostra a chopa Ei, capitão Gostou da minha chopa? Nossa Combinou muito com você, meu amigo Ah, mano Ficou muito massa, né, capitão? Com barulho de luz Ouvi também, capitão Quem é? É o Tets Tets Capitão Tets, meu bom amigo Me dá um abraço Vem cá, capitão Tets, Tets Ah, Frog Meu amigão Ó Tu vai querer puxar isso pra mim Tenho certeza Frog Pega de leve com ele Porque ele ainda tá fraco Eu dou um chega pra lá Nele, capitão Ele tá ativando o PVP É disso que eu gosto no Tets X1 entre os dois agora Valendo O braço direito, hein Valendo Nossa O Frog vai destruir o Tets Tadinho Nossa Nossa O Tets voou E o Frog usou o poder no nada Olha isso Acho que ele tá com medo, capitão Foi isso Não tô tirando dano nenhum Não tô tirando dano Morreu Ganhei Legal Ganhou Ele foi trocidado com sucesso Então agora Vai ser eu contra tu Vem, capitão Vem Valendo Valendo, valendo Acaba com ele, capitão Essa vai ser por você, meu amigo Tets Ele aproveitou que eu tava fraco Não vai, capitão Acaba com ele Saponido Já tomou o primeiro combo Tomou o segundo combo Nossa, ele me pegou Ai, mas olha só como ele tá miadinho Eu levei ele, Tets Foi por você, meu amigo Muito obrigado, capitão Muito obrigado De nada Olha só, Tets Tu vai ser o primeiro que vai ganhar O manto da tripulação É verdade E a gente tem que melhorar a tua conta, né Até que tu consiga recuperar a tua conta principal E eu quero agradecer cada um de vocês Que estão ajudando a gente conseguir recuperar a conta do Tets Adquirindo o manto da equipe O link tá aqui na descrição Tets, precisamos melhorar a sua aparência, meu amigo Colocar a mesma aparência que você tinha antes E ainda melhorada No estilo 2.0 Que maravilha, capitão Que maravilha, capitão O frog nem voltou mais Ah, momento de comemorar Ah Outro Cia Beast Eu não acredito Quem invocou esse Cia Beast Então? Cat, foi você? Sim, capitão Invoquei Porque ele estava aparecendo Agora esse não é meu, capitão Apareceu, capitão Esse não é meu Isso! Vamos, pessoal Vamos! Bate, 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 bate Vai pra vala muito rápido Vem, fragmento Vem, cajado do Barba Negra Vem! Olha o HP dele Minha tripulação está cada vez mais forte Só tenho orgulho de vocês, meus amigos Cadê ele? Ah, não ganhei de novo Eu ganhei! Sério, capitão? Mentira Ninguém ganhou? Não, capitão Não ganhamos Olha só o frog Parece que o frog Meio que está sendo o Tets Com a rosquinha Que o Tets sempre era Ai Eu preciso melhorar o Tets Dar uma fruta da massa pra ele Isso é um outro Cia, capitão Não pode ser, mano Outro Cia Beast Vamos, pessoal Vamos! Eu pensei que Spawnar Cia Beast no Mundo 2 Era mais difícil Mas, pelo visto Ganhei! Ganhou? Sim, capitão É nóis! Vamos lá na arena sombria Acelera esse barco, meu amigo Olha na minha mão, capitão Isso, 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 isso Eu estou sentindo a capa do Barba Negra Eu estou sentindo Vamos, vamos! Do outro lado, capitão Isso, capitão Que saudade que eu estava de ti, meu amigo Tets Que saudade Eu também, capitão Estava com muita saudade disso Menos o Frog O Frog ficou até quieto Eu fico até quieto, né, capitão? Tu acha que eu vou dar Desperdiçar as minhas salivas? Tu sabe que eu sou mais forte que tu, né, frog? Sim, capitão Mas o Tets é um fraco Pior que é verdade Ele está bem fraco Mas eu vou dar uma fruta da massa pra ti, meu amigo Tets Valeu, capitão Se eu der ali um combo nele, capitão Ele não dura dois segundos Capitão Seja recuperando a força Oi Posso spawnar ele, capitão? Não só demorou como demorasse Tá bem, capitão Tá bem, capitão Vamos, vamos Eu tenho o poder da luz Isso que o meu amigo Tets falou é muito verdade A luz ganha da estrela Que eu não consigo nem achá-lo É disso que eu gosto Por que que ele ia ser forte? Isso é horrível Tá falando isso pra quem, Tets? Pro Frog? Com certeza Pergunta pra ele O que que aconteceu com o nosso antigo X1, capitão? O que que aconteceu com o seu antigo X1 com ele, ô Tets? Ué Tem uma dog despetada Sendo nível máximo é fácil Cara, eu quero muito que venha essa capa, mano Na livre, capitão Na livre Mentira Ó, eu ganhei só um fragmento escuro Eu ganhei alguma coisa É, eu ganhei um fragmento escuro só também Nossa É o quarto fragmento escuro Não foi dessa vez, capitão Eu já matei cinco barba negras E nunca peguei a capa Eu não vou desistir Você já conseguiu pegar uma capa do barba negra? Deixa aqui nos comentários qual é o item mais raro do Blocks Fruits que você acha E um forte abraço